E aí turma, de novo aqui na área, vou enfrentar aqui a Valkyria de Musferheim, deixem um like e deixem um comentário se estão gostando dos vídeos e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Vamos para o Fight! Vai Toma cuidado! Vai Toma cuidado! Vai Toma! Vai Toma! Vai Toma cuidado! 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 Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui a Valkyria. O plano das Valkyrias é mais difícil que eu enfrertei até agora. Eu tive que ir lá pegar a lâmina do caos, upar um pouquinho mais aqui para poder enfrentar ela. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal, que assistiu. Deixe o like, comentário e se inscreva para não perder os próximos vídeos, pessoal. Valeu, falou! O plano das Valkyrias é mais difícil que eu enfrertei até agora. Tchau!